Seja muito bem-vindo ao guia parte 5 de como jogar Rinyord. Bom, basicamente a gente tá fazendo isso daqui em um contexto de uma minissérie, onde eu quero demonstrar o início do Rinyord, que possivelmente é uma parte mais complicadinha pra quem tá iniciando. No episódio passado eu demonstrei mais sobre os poderes específicos e como você utiliza eles, mas infelizmente aqui pra gente, a gente acabou pegando um colono com um poder bem ruimzinho, o que acaba dificultando nossas coisas. A próxima coisa que a gente deveria fazer, na verdade, que iremos em si, iremos pegar os nossos 3 colonos, a gente vai alistar eles, e aí a gente vai procurar uma construção que todo mapa tem, que é essa daqui. Essa construção aqui, basicamente, o jogo ele meio que segue uma linha simples pras DLCs. Todas as DLCs sempre tem um jeitinho de iniciar elas. A DLC do Royalty a gente já ativou, agora a gente vai ativar a DLC Biotech da parte dos mecânicos. Você viu que quando a gente chegou perto dessa construção aparecer um aviso? Dá uma lida aqui, ó. Pronto, dá uma lidazinha aqui que você vai entender. Mas basicamente a gente, pra iniciar na DLC, a gente tem que quebrar essa construção aqui. E quando ela tá quase quebrando, ela vai pegar fogo, aí a gente manda todo mundo correr. Pronto, mandando todo mundo correr, a construção vai pegar fogo, mas pode ficar tranquilo que esse fogo aqui vai sumir. Daqui a pouquinho ele some. Pronto, sumiu. Aí agora a gente vai ter liberado um novo item, que é um Transporter Mechanoid. Basicamente, isso daqui é uma caixinha que a gente vai pegar algum colono nosso, clicar com o botão direito e clicar em... É, pra gente meio que... isso aqui tá meio que criptografado. A gente vai descriptografar pra gente liberar uma missão. Tá vendo? É bem rapidinho. Ó, o colono aqui ele baianou. É porque ele baianou por causa dos... das pedras. Não pode ter pedra em cima. Agora sim, ó. Ótimo. Com isso, a gente vai liberar uma nova missão. A gente decifrou esse Transporter. Agora a gente vai... Vai cair uma navezinha. Ela vai cair uma nave com um inimigo bem fácil de se matar. Quanto mais tempo você demora pra ativar essa missão, mais forte o Meccanoid inimigo que vem é bem pior. Tipo, agora vai ser só um bichinho, mas já teve save, meu, que eu demorei pra abrir isso. Chegou um Meccanoid um pouco mais forte. Esse daqui, ó, é um Meccanoid. Esse aqui é um Meccanoid de fogo. Basicamente os Meccanoids, eles são uns inimigos que tem no jogo que... Eles são robôs. Eles não sei se eles chegam a ser, tipo, senciente, porque... Eu acho que não. Eu acho que é mais uma facção que tem no jogo que são os robôs. Se a gente vir aqui, ó. Acho que ela não chega nem a aparecer. Mas é literalmente que existia uma civilização antiga. Que criou o robô e agora os robôs são meio maluquinhos das ideias. É basicamente isso. Eu vou pegar o colono aqui de faquinha. Eu vou apertar na faca. Aí eu vou apertar no Meccanoid, porque eu tô forçando ela ir atacar o Meccanoid. A resolução das batalhas são até simples. Tipo, você sempre tem que prestar atenção em coisas simples, ó. Se o cara tá com uma arma de longe, tipo assim, ó, tá vendo? Se ele tá com uma arma de longe, você tem que mandar alguém atacar ele corpo a corpo. Porque se alguém atacar ele corpo a corpo, ele vai ficar impossibilitado de usar a arma. Ó, eu acabei de cometer um erro aqui. Eu vou tentar fugir, ó. Consegui fugir. Normalmente, você sempre é acertado e o seu colono acaba pegando fogo. Fogo é um debuff bem ruim, porque o colono sai correndo pra apagar o fogo. Mas aqui eu consegui desviar. O colono derrubou a nossa colônia. Porque, infelizmente, ela tem covarde, o que é um péssimo traço. Basicamente, qualquer dor que ela sente, ela desiste de lutar. E pra tem... Eu vou usar a habilidade aqui só pra spawnar qualquer coisinha perto da gente. Porque, infelizmente, as nossas armas... Você viu que quando ela atirou com a pistola, apareceu tipo um símbolozinho refletindo? Porque a nossa arma não consegue penetrar direito o Meccanoid. A gente conseguiu ganhar porque, possivelmente, foi um tiro de sorte. Ó. Aconteceu algum... Ó, um tiro de sorte, um forte. Vamos ver quem que deu o dano final. No pé esquerdo. Se a gente abrir o social, também dá pra ver. Registro, ó. Pronto, ó. Isso, foi o arco que danificou o pé esquerdo dele e ele caiu. Agora, o que a gente faz com esse colono que tá caído, ó? É só o tronco dela. Então, tá tranquilo. A gente pode desabilitar eles aqui do combate. O nosso colono que é médico é a Pan. A gente vai pegar e fazer ela se resgatar. Aqui, a gente vai liberar as coisinhas. Eu vou vir aqui com outro carinha e vou extrair o Mecha Link que tá aqui dentro. Tô dentro desse corpinho aqui, ó. Mecha Conexão, que se chama. Ótimo. É esse item aqui, ó. Se quiser dar uma lida aí, ó. Basicamente, ó, a gente tem que ter duas coisas pra transformar um colono em mecanizador. Que é um carinha que controla a Mecha. Normalmente, a gente tem que ter um cara que tenha forjado uma fabricação alta. E tem que ser um cara que tem sensibilidade específica. Porque esse negócio dos robôs é meio tecnológico, meio cionico. Não é 100% tecnológico. E também, uma coisa que eu gosto de fazer, pelo menos, é sempre, por exemplo, a Pan é o nosso colono que tá com a DLC do Royalty. Então, tipo assim, ela tem um cargo real. E eu não gosto de colocar o mesmo colono pra fazer duas coisas. Eu sempre gosto de deixar colonos separados. Porque se essa colono aqui se machucar e a gente precisar usar os robôs, vai... Eu voltar, eu vou colocar os robôs no Ark. E caso o Ark se machucar e a gente precisar usar poder mental, a gente usa Pan. Colocando em dois colonos, assim a gente estabiliza mais e tem mais segurança. Pronto. Eu instalei a Mecha Conexão. Literalmente, apareceu mais um textão. Se você quiser dar uma lida, mas também não precisa, eu vou te ensinar tudo que tá aqui. Pronto. Quando você ativa a Mecha Conexão pela primeira vez, daqui a pouco vai chegar um robôzinho. Aí, ó, chegou. Chega um robôzinho aleatório. Existe, basicamente, três tipos de robô inicial. Que são os robôzinhos focados em construção. Limpeza, que eu acho ele melhorzinho. E o de transporte. Na verdade, eu acho que, para mim, o de transporte fica em primeiro lugar. Depois tem o de limpeza. Depois tem o de construção. Existe mais mecanoide. Existe mecanoide, basicamente, que faz tudo. Mas esses são bem mais avançados e a gente não pode fazê-los agora. Pra gente iniciar com os mecanoides, é sempre bom... Você vai ter que fazer essa pesquisa aqui, ó. Que é a Mecha Tecnologia Básica. Que vai liberar um monte de coisinha pra gente poder começar a trabalhar na DLC. Porque, sem essa pesquisa, a gente não consegue carregar o mecanoide. Tá vendo? Que ele tem 50% de energia. Se a bateria dele zerar, a gente não consegue carregar ele e ele fica inútil. Pra gente fazer a pesquisa mais focado, eu vou vir aqui, colocar a propriedade manual. E, explicando de maneira simples, imagine que o que tá no 3 vai ser feito por último e o que tá no 1 vai ser feito primeiro. É isso. Então, eu gosto de usar a propriedade manual pra forçar os meus colonos a fazerem alguma coisa importante. Como a pesquisa. Olha, eu coloquei aqui pra eles não fazerem nada e apenas pesquisarem. Por isso que eles vão fazer a pesquisa. Porque, senão, eles ficam fazendo um monte de coisinha. Porque a pesquisa é sempre a última coisa. Se você quer saber o que o colonos vai fazer primeiro, você segue essa lista. Primeiro, eles combatem incêndio. Depois, eles tratam. Depois, eles vão pra caminha. Depois, eles curam um ao outro. Aí, depois, eles ficam como repouso, que eu tirei. Por causa que aí ninguém fica descansando. Aí, depois, você segue aqui. Ó, aqui agora eu tenho que deixar os colonos pesquisando. Agora, eu deixo eles pesquisando, dormindo. Eu também, eu vou criar um cronograma pra eles. Porque eu acho que isso aqui já tá ficando chato, olha. Tipo, eu gosto de colonos fazendo a mesma coisa. Cronograma é a mesma coisa. É o que a gente faz na vida real, basicamente. A gente vai colocar aqui, ó. A gente vai fazer o CLT Simulator. Vamos vir aqui, ó. Colocar eles pra trabalhar das 6 às 11. Depois das 3 às 21. E a gente deixa pra eles comerem e descansarem da meio-dia às 2. Eu acho que tá bom. Se eles se estressarem, depois a gente muda. Mas, eles vão ter que aguentar um tempinho. E eu também quero colocar uma outra coisinha pra eles se divertirem. Que é uma mesa de xadrez. A mesa de xadrez tem que ter banco. A gente vai aqui, ó. E coloca dois banquinhos pros colonos jogarem. E eu acho que tá na hora da gente colocar piso no quarto. Porque eles tão dormindo na terra. Mas, eles não vão fazer nada disso do que eu tô pedindo. Porque eles vão só pesquisar. Mas, olha o robozinho construindo aqui, bonitinho. Se você quiser ler aqui. Se você quiser dar uma lida nele. Ele é pequenininho. Então, tipo assim. Ele vale. Ele é bom pra construir coisa. Tipo assim. Uma mesinha de xadrez. Não é muito bom ele construir. Porque isso daqui é um trabalho. Construir essas construções. Tipo, a mesa de xadrez. Eu não sei o porquê. Que ela conta como um trabalho. Mais artístico. Então, o melhor pra fazer isso. É o arco. Tá vendo que a mesa de xadrez vem o normal? Esses itens tem qualidade. Se a gente deixar o robô fazer. Pode vir uma qualidade ruim. Porque é um robozinho. Agora, eles vão fazer aqui. Eu também vou colocar luz nos quartos. Porque tá triste essa escuridão. Eu vou colocar luz assim mesmo, olha. Eu vou colocar também uma luzinha aqui na geladeira. Agora, olha lá. Tá vendo que eles estão relaxando? O arco tá no xadrez. A Lúcia tá jogando ferro. E ela tava comendo. Agora que a gente pesquisou o robô também. A gente vai ter que fazer uma nova salinha. Pra colocar as máquinas de robô. Que são bem grandinhas. Eu vou colocar aqui em cima. Pra gente fazer tipo um castelinho. Acho que se a gente faz um castelinho. Vai ficar bonitinho aqui em volta. Bom, agora deixa eles construindo. Mas eles constroem muito rápido. O robô ajuda bastante. Basicamente, a sala tá pronta. Agora, a gente vindo aqui. Tá vendo que a gente liberou. Vários itens. Biotech. Essa construção. Ela gera mecanoide. Tipo. Os mecanoides. A gente precisa fazer literalmente um parto. Pros mecanoides. É meio estranho. Mas essa máquina faz isso. Eu vou colocar lá na parede. Essa daqui. A gente vai usar pra construir as peças deles. A gente precisa dessas duas máquinas. Pra iniciar a fabricação de mecanoide. E essa daqui é o que carrega. Tipo. Isso aqui carrega. O nó de banda. É porque a gente tem um limite de mecanoide. Tá vendo que o nosso personagem. Ele pode carregar. Até seis mecanoides normais. Um nó de banda. Adiciona um. Tipo. Aí com o tempo. A gente vai construindo aqui do ladinho. Sabe. Mas por enquanto. Eu só vou passar a energia. Porque mecanoide precisa de energia. E também a gente vai precisar de bastante componente. E aço. Aço não tem tanto. Eu vou colocar aqui pra minerar. O aço é fácil achar. Quando você detectar. Ó. Esse daqui ó. É o componente. Maquinário compactado é componente. E se você minerar. Dropa componente. Só marcar isso. E o aço. Eu gosto de minerar no lugar perto também. É esse daqui ó. Não existe ferro no jugo. Existe o aço direto. O robozinho já tá construindo as máquinas. Ó. Nossa. A gente precisa de um projetinho de pesquisa. Que eu vou colocar aqui. A bateria. É porque tem muita coisa pra fazer. A Lúcia ela tá machucada. Por isso que ela não tá dormindo. É. Junto com. O. Arque. Aqui eles já vão terminar as construções. E a gente já vai iniciar. A fabricação de mais um mecanoide. Eu gosto sempre de ter todos pelo menos. A Pan e a Lúcia já estão minerando. A Pan. É um homem. Opa. Ficou pronto. Ó. Até que é fácil você fazer mecanoide. Os mecanoides iniciais. Todos eles são feitos com. Esse subnúcleo aqui ó. Pra fazer ele a gente precisa de. 50 aços e dois componentes. A gente vai por aqui pra fazer. Dois deles. E o único que pode fazer. É o mecanizador. Tipo. Ele meio que. Ganha. Na cabeça dele. Ele ganha a habilidade mental. De fazer esses itens. Tipo. Só ele sabe fazer. Então eu vou colocar aqui ó. Ótimo. A gente fez um. Vou colocar ele pra fazer dois. Porque depois. Eu vou desligar a máquina. Porque a máquina. Fica gastando energia. E a gente não. Como a gente não tá gerando muita energia. Quando a gente não usa a máquina. A gente desliga ela. Com o gerador mecanoide. Agora sim. Que a gente tem dois desses subnúcleos. A gente tem. Na verdade tem bem mais mecanoide. Do que eu tinha mostrado. Também temos o miliciano. Esse carinha aqui. Ele é um mecanoidezinho. É. Com uma mini espingarda. Que causa. Aqui não tá falando do dano dele. Então a gente só teria como descobrir isso. Testando. Mas tipo. Caso você não tenha muita confiança. Pra lutar. É sempre legal fazer. Pelo menos uns dois. A três miliciano. Mas eu não uso normalmente eles. Eu prefiro usar o levantador. E o agrimão. Mas. Isso daqui. Vai ficar para o próximo episódio. Caso você tenha alguma dúvida. Sobre. O. Rinyord. Também. Coloca aí nos comentários. Que eu posso te ajudar. Não precisa envolver. Só os episódios. Mas. Então é isso. E falou. Vamos ao! Vamos ao! Vamos ao!